Por exemplo, eu só posto com o cara Não dá tempo mais não, Edson Tira a bola, Edson Tirei dois gatos Não adianta não Ah, leva tempo Eu ia matar seis bolas aqui Como é que eu consigo fazer Tira a bola Se não tá alterado, aqui é Quatro bolas menos, foi? Duas De cada? Quatro bolas menos Não, quatro não Se já assistiu, já vai em casa comer mais Faz o começo Eu vou tirar a água, hein? Aham, tô Azeite É só escolar, que é bom aí Vai que volta aqui, ó Isso Azeite 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 Não, não tá? Opa! Opa! Agora o Marmar! Maradona! Um segundo! Olha que melhor! Olha que melhor! Pega! É isso aí! Curta o nosso vídeo! Inscreva-se no canal! Freguei! 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 Freguei!